A boa política se faz com verdade, compromisso e transparência, sobretudo com muito diálogo e trabalho. Os desafios são grandes, mas temos um potencial ainda maior para gerar empregos e fomentar o empreendedorismo, a economia verde e uma indústria inovadora e competitiva. O PSB acredita em um Brasil de oportunidades. Vamos cuidar do Brasil, porque é o certo.